Oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu tô gravando esse vídeo hoje porque surgiu a oportunidade, porque eu quase nunca tenho tempo, mas eu queria mostrar pra vocês como é que eu organizei o meu mês de fevereiro no Bullet Journal. Parece que tá pronto, mas eu ainda tô com aquela sensação de que não tá pronto ainda, então talvez eu acrescente ainda algumas coisas, mas se eu acrescentar, não se preocupem, eu já vou deixar no Instagram pra vocês ou então no blog, antes da 5.com, vai lá, porque lá tem fotos mais detalhadas, eu escrevo o melhor que eu falo, então eu explico mais algumas coisas lá. Mas vamos lá, vou mostrar como que ficou o meu janeiro até agora, porque ainda tem alguns dias, e como eu organizei o meu mês de fevereiro. Então vamos lá. O mês de janeiro. Olha quanta coisa, né gente? Nossa, eu sou exagerada. Mas o Habit Tracker, tipo, poucos dias eu fiz, eu completei, olha, não tem nenhum dia que eu completei tudo. Esses dias aqui que estão vazios não foi porque eu esqueci, foi porque eu não fiz nada mesmo, tô bem chateada, mas vida que segue. O meu Tracker de sono, esse tá bem preenchidinho. A minha primeira semana, fiz bastante coisa. Aqui eu comecei a fazer um diário, mas acabou que nem deu certo, nem dei continuidade. A minha segunda semana, a terceira semana e os últimos, né? Os últimos dias aqui. Ai, eu adorei esse lettering que eu fiz. Ai, aqui é o planejamento do blog. Olha, eu postei bastante coisa, porque eu acho que eu não posto tudo isso. Os meus gastos não dão muito certo, essa página aqui, que era a de planejamento de posts. Minha wish list e o meu fitness. Aqui era o cardápio semanal, não fiz nada. E aqui era o True 30 Days Yoga Journey, que eu fiz só um dia, mas eu vou migrar essa folha pros outros meses até eu completar tudo. Olha que lettering lindo. Então agora, o meu mês de fevereiro tá completamente diferente do janeiro, até mais enxuto mesmo, porque teve muita coisa que eu não usei em janeiro. Tipo assim, ou usei e achei melhor fazer de uma outra forma. Eu vou explicar melhor pra vocês. Pra fazer fevereiro, eu fiz esse compilado aqui de inspirações, peguei fita pra ver, as canetas. E mais uma vez, eu me inspirei no tema da Amanda Ratchley, que é a minha musa inspiradora. Esse tema, ela fez um tema desse jeito em março do ano passado. Nossa gente, ela é muito maravilhosa. Então vocês podem ver que o meu fevereiro é bastante verde, né? Olha só. Eu tô muito nessa pegada da costela de adão, de folhas verdes. Inclusive, eu acho que vai ser tendência agora pro primavera-verão. Eu já vi bastante coisa relacionada, então acho que vai ter muita estampa, assim. Achei bem legal. E fevereiro, gente, é o mês que tem muito aniversário. Meu Deus, eu tô impressionada. Aí aqui eu fiz o meu calendário. Já tinha feito isso algumas vezes. Achei legal e resolvi fazer de novo. Eu fiz um lado pessoal, de um lado as minhas metas. Olha só quantos compromissos, a louca. Aí aqui é a Productive Plant. É a planta da produtividade, que vai servir mais ou menos como um habit tracker pra mim. Eu coloquei aqui as legendas do que eu quero acompanhar. Aqui no caso é minha escrita, leitura e exercício. Cada folhinha dessa equivale a 30 minutos dessas atividades. Um galho contém 10 horas. E a planta inteira tem 60 horas. Aqui eu fiz o meu mood tracker. Que aqui são os dias do mês. E aqui são as legendinhas. Se eu estiver triste, se eu estiver neutro, se eu estiver feliz. Aqui é o meu tracker de sono, que eu resolvi fazer diferente. Em vez de fazer aquele pintadinho que eu sempre faço. Eu vou fazer em barrinhas. Acho que vai ficar bem legal. Vou mostrar pra vocês. Nossa gente, eu gostei bastante dessa folha. Nossa, olha como ficou legal, né? Eu achei bem folhas mesmo. Aqui eu ia fazer uma frase, só que esse papel é aquele papel meio liso que ele borra a caneta. Então se vocês tiverem alguma dica de caneta que eu possa usar aqui sem borrar pra escrever alguma coisa. Daí acabei fazendo um brain dump aqui pra aproveitar o espaço. Aqui é o meu tracker de leitura. Aqui é o meu media tracker. Eu coloquei aqui o Insta, o blog e o YouTube. Sempre que eu postar eu vou pintando um. Essa daqui é a minha folha de acompanhamento de Oscar. Tipo, ainda não tá toda completa. Falta bastante ainda pra colocar aqui. Vai ter outra folha. Mas eu gostei bastante também. Conforme eu for assistindo, eu vou pintando. E aqui finalmente as minhas semanas. Então a primeira semana. A segunda semana. A terceira semana. E a quarta semana. Daí vem o Dodo With Us. Eu gosto muito de desenhar. Só que eu acho que é uma habilidade que eu não treino o suficiente. Então esse aqui é um desafio do Instagram. Da Cristina 7 7 Star. E aí eu tenho que... Tipo, cada quadradinho desse é um desenho. Esse mês é... O tema é vaidade. Então é... Desenhar perfume, esmalte, não sei o que. Então eu acho que é uma coisa também que serve muito pra eu trabalhar com a minha criatividade. Então o meu mês de fevereiro acabou aqui por enquanto. Por quê? Gente, em janeiro eu gostei bastante dessa ideia aqui, olha, do blog. Só que consome muita folha. Muita folha. Então eu resolvi fazer um caderno separado pro blog. Porque eu acho que fica mais barato. E eu acho que eu consigo trabalhar melhor. Eu não fiz a folha de finanças ainda. Eu tô pensando se eu vou fazer. Porque... Gente, eu não consigo acompanhar. Então eu acho que a melhor solução pra mim talvez seja um aplicativo. Alguma coisa assim. E o meu fitness. Eu acho que eu vou fazer, mas eu vou fazer numa folha mais simples. Porque, nossa gente, foi... Eu já ia falar um palavrão, mas eu não vou falar. Foi meio difícil, sabe? Fazer exercícios esse mês eu ando muito preguiçosa e muito cansada. Mas... Vida que segue. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do meu mês de fevereiro. Acompanhem o blog. É antesda5.com Eu gostei muito. Bastante gente se inscreveu no canal esse mês. Vocês comentaram bastante. Então continua comentando. Me conta a experiência de vocês. Tirem suas dúvidas. Eu tô aqui pra isso. Eu gosto bastante dessa troca. E se vocês tiveram alguma sugestão, pra mim, estou aceitando. Mas é isso. Um beijo. E até a próxima.